Chorar, chorar não vou, nem morrer de amor Como eu sempre decidi, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir Entrar pra não sonhar dúvidas de mim, desejos eu senti Pedido de paixão, me aperto o coração Na escola eu aprendi, somar e dividir Grama de português, geografia em inglês, em todas eu passei Só não me preparei, na matéria do amor, não tive eu sozinho Absolutamente, acho melhor Henrique, amor branco, ouvido no petróleo, palmas e vendas Bobô e a mágia e a bimena Ela tá aqui, ó Bora ver a dona Azar O abdô digital seguinte, acho nem safadão grande Meu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você Custe o que custar, te espero Quando te encontrar, eu só te quero Faz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me der Porra do Brasil, o amor com o nosso Tabaco E a primeiríssima Só o tempo vai dizer Puxa, amigo, ponte, mas adoro Aline, louro aqui com a gente Tê especial William e eu Pena Galácia Souza Como você é uma estratégia, não tem igual Se não quer me ter, tu vai me ter Que eu tô bem, tô como você E nossa alma é de bicho Quanto a morte sem raiz Que bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me der Eu me sinto, amor, como você E o resto só o tempo vai dizer Puxa, amigo, ponte, mas adoro O amor que a gente faz Você é especial O amor vira carnaval Com você é uma estratégia, não tem igual Não quer me ter, tu vai me ter Eu passei no ouro da prefeitura O amor é de bicho 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 O que que ela valeu? Ela tentou Usar uma roupa parecia tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde é Chama um abraço aqui para O meu verador que tá aqui do lado O Sérgio É um cachorro A única coisa é o que ela é, não sei você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, sou quase Entendeu-me pra te explicar O homem é de bicho É de brilho e volta daqui até Martim Cachorrão vai ver Se Deus fez outra de você Tá devorando a casa dele E não vai deixar É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá devorando a casa dele E não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Um menino na parada Uma roupa parecida Tem esse fabulzinho O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando um beijo não me arrepio Quando o abraço dela não me cai Daqui a pouco ele deu o som da venda Ela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Me pra te explicar A distância do quase É de cuidar em vó Os camarones chegam aqui Até a tarde Se Deus fez outra de você Tá devorando a casa dele E é a galera que está me acompanhando E não vai deixar E não vai deixar descer É uma minha outra dele Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Como se fôssemos um amor Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Me dar um beijo Até te contar Caiu Avabantosa Vinícius Natalha Cavalguero Aqui Fico só na vontade De Riquidão Estou pensando Em como Vou dizer Já bate uma saudade Pra que se tiver Esse amor Mostra como é que tá O festival da Paraná Que é Sempre São amores que Verão Uma emoção Para sempre Momentos que foram Inesquecíveis Gravados na rede Certos amores Não deixarão Uma canção Para sempre Palavras que Ficam assim No coração Viu Chega aqui Com o somar Viu 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 Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Mas no meu mundo não existe só tu Que sofriu pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Recorre todo o tempo Só ele pode curar a fé Cocô, pato São amores que Beijarão Uma emoção Para sempre Momentos que Menino na parada Travados na mente Certos amores Não deixam Robi, Robi Estou louco Uma emoção A parte moral E a Bruno e o Jovenson Palavras que Ficam assim Coração da gente Falta da like A Irine Rui Vai Quem é a vez Se eu tiro a tua supertória Me É É Música 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 Várias mamas do Nube que eu vou levar essa clave Vai ser papapá, papapá Vai, vai, treleca Vai, vai, treleca Vai, vai, treleca Vai, vai, treleca Vai, vai, vai Gira tudo, irmão Secretário de Administração, Juninho Sondré Eu não posso esquecer de você E do Pedrão, Léo da Merva, ele também Alô, Léo, alô Alô, meu parceiro Pepequinha Ele também tá na área Olha o Gigi, tu, bicho Ele tá com a gente Um abraço pra você E do Pedrão, Léo da Merva, Léo da Merva, Léo da Merva E do Pedrão, Léo da Merva E do Pedrão, Léo da M Jerome Olha o beat, Miss Tá ali com a gente, meu parceiro, Miss Por favor, desacelera E quem sabe, eu sei Cheiro de perfil bom Tá na Gaió, cheiro de moral boa Tá na Gaió, parando atrás, jogando Tá na Gaió, tudo dá-me com saco Joga a mãozinha, seu domingo Vem, sentando e eu Vem, tá legal, vem, tá legal Pensando e eu Bora, tabaco Vem, tá legal, vem, tá legal Pensando, pensando e eu Tabaquinho garadinha Mania o rei com a sainha A manhã será garadinha Lá mão, meu grande parceiro E o Cristiano Martins Um abraço com muito carinho pra vocês, seus fãs Em caminho a brindinha é de ti, é o rapinho E a proteção falta é ter cheiro e dá Chuta-te, vai, cuxa, direguia, meus metrôlias no pau Eu vou avastar, eu vou avastar 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 Dica, confecções e sapatos Mérica do montelho e dos amigos, a melhor opção E a linda ela vasta, na quadra E a sua E a sua E a sua E se você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, termino na parada É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Tem safadinho Hoje vai ter ousadia Com o tênis Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra molir o doibala Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Opa, Riquinho Eu tô com o tênis Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Toma, 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 toma 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 Pedrão vai pro Gil, sou o Japão O Arlondo, o Açaí da Santos Mano, seu Tati Rio, o cabeleireiro Enrique, no posto, o Samuel Senta, 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 senta Lá de Mãe do Rio, com o apanho do meu secretário Pedrão Toma, toma, toma Gente, você vai estar com o tênis A gente vai ter ousadia Tá de boca aqui, tá muito bom Ah, 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 ah Tá de boca aqui, tá muito bom Ah, 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 ah Agora é que o chuta Agora é que o chuta Tá bonzinho, vai, vai, tá, no sozinho Tá, ah, 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 ah Tá muito bom Tá de boca aqui, tá, ah, 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 ah Tá, ah, 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 ah Me deixe acordar com uma ladadinha de semana Minha marinha pra tu ver o que é bom Cai de boca que tá muito bom Cabeu junto a farinha, amor João Meu parceiro junto a farinha aqui com a gente Agora se chuta, agora se chuta Taca no florzinho, vai, taca no florzinho Taca no florzinho, vai, taca no florzinho Tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Taca no rádio, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Chão, la malzinha Vai, 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 vai Sobre essa mão, x evil, maqui, maqui, maqui Surta, olha, velho, facil, baita a sua Everле vamos rir Vai, velho, vai, velho Vai, velho, galhava, não sabe o que eu faço? Paiation 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 Nunca descontrolada ela mexe sortifurada joga Rapadeira! 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 MC GG, fechado com os alheios MC Super Quiz, caiu na mira, tudo fechado com as regras GG ZENERO Bora limpar um pouquinho MC GG, um beijo da grande família Bora chanetinha Foi uma noite em vida de um lar Você estava tão salvo olhando o mar Triste a tristeza, não me aproximar Como um anjo em minha vida Olha a galera da minha produção pegando o celular, viu? Como dar Feliz irmão E se meu rei chamar Não pode te cruzar de dançar Machucar cada dia mais Estou um lindos poucos Sem você eu fico ver O teu sol me arrum Levo sempre o meu olhar Meu coração te diz Por toda a vida vou te amar Me mexer em vida de um lar Me mexer em vida de um lar Anjos do melody Luang batidão Luang batidão Me dá tampouco em nó no chipe de álcool Se a gente me achar de zoar E se afeição E ao me aproximar Lá que não Como hoje em minha vida Você hoje em mim se inovar Amor que eu sempre fiz Me faz feliz em nó Lúdico em general do Tadeceu E se meu é de amar É a distância Machuca a vida de mais Estou movendo os poucos Sem você eu te confiar Com o teu corpo Levo sempre em meu olhar Meu coração se diz Por todas as minhas voltas não Só me machucar pra você Um abraço no abrilho e a primeira dama Machu Marissa representando o modo urbano em São Domingo Domingo Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver, sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Minhas noites agora sofri e senti Por que se foi? E agora eu vou me levar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois aguentar Voltar pra mim, aonde está? Quando eu te vi o amor renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver, sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Eu sei que o destino Botinho, chega junto, Botinho! Espare na frente! Eu sou bem Minhas noites agora me faz viver, sentir Como um sonho me fez voltar a sorrir Eu abro a sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar de mim Acha agora aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora, falou que me amar Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz Senta que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba, na sua boca espanhada aqui Amanhã você vai ver aqui Eu te usei, eu te lorde Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não, eu te usei, eu te lorde Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Manda zero, zero, zero Manda zero, 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 zero Não Canada zero, 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 zero Quando se voile ou a minha paz Que não vou atrás Amém 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 Tá com medo, só more aí, deixa o velho enrocar Deixa o coração depois se abrir Dijim, Marcos e Gaiato, tocando toda Como se fosse uma primeira vez Já rolava o sentimento, o movimento E o traíço que hoje em dia não vem mais Que nem um tsunami, devastando o coração Incendiando tudo, faz perder toda a ação Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo, não sou mais Quero ter comigo, só mais E o medo de sofrer, a ação desfavorou Você não te amar, chega até perder o ar A paixão dói no peito, sem você não dá E assim, a paixão não tem vinho a cada dia Quero mais, minha tentação Banda 007 Que nem um tsunami, devastando o coração Incendiando tudo, faz perder toda a ação Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo, não sou mais Quero ter comigo, só mais Vou te amar, cheio feito de sofrer Coração desfavorou Quero ter, vou te amar, chega até perder o ar A paixão dói no peito, sem você não dá E assim, a paixão não tem vinho a cada dia Que é o mais Minha tentação Para comandar o espetáculo Caminhão Veneno Olá, são os amigos do Capi Olá, povo da Pororoca Chegamos pra fazer a união entre a Pororoca e a maior pressão de som do norte e nordeste do Brasil Agradecimentos à Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim Em nome do prefeito, Elcinho e a vice Jani Aos nossos vereadores e secretários E ao amigo Cristiano Martins Chegou a hora de sentir o seu corpo tremer A Pororoca agitar os rios E a veneno Trem Meu seu corpo Estamos autorizados para o show Estamos autorizados para o show E falar com eles Vou fazer o seguinte Só quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima aí Quem não tem hora pra chegar, a ilhosa dá um grito E quem gostar da veneno, sai do chão Mais pau Joga, joga, joga Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá um grito bem alto aí Quem é do pai, se eu não faço barulho aí, vós E quem é do clube do rio, dá um grito Agora, quem gosta da veneno, joga a mãozinha pra cima E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate E dá assim Um, dois, três Acende, apada, acende, apada, acende, apada Eu quero ver a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Acende, apada, acende, apada, acende Eu queria que a galera colocasse a mãozinha pra cima pra disparar bem bacana, já Joga a mãozinha pra cima pra disparar bem bacana Vai disparar naquela pressão vitílico No três, no dois, no alvo Só não Vai, 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 vai Só quem tem um amigo corno, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver Quem nunca levou um chifre, mãozinha pra cima Agora quem tem orgulho de ser de São Domingos do Capim, coloca essa mãozinha no alto aí O maior festival cultural do estado pedindo Bora ganhar Santurini Onde é que foi? Onde é que foi? Família perria, sempre lotado, todo sabadão e nem o fadão Tinha uns amigos, sempre curtindo, tirando no bolso e te vendo assim Eu procuro uma vida Quem sabe que eu tô mais Eu quero ouvir vocês a coisa já Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E quem acredita no papai do céu Joga a mãozinha pra cima Só as pessoas que acreditam de verdade em Deus Sabe por que eu falo isso, gente? Que tinha tudo pra não acontecer O festival da Pororoca Mas A gente tem Uma administração competente, viu Cristiano? Eu vi muitas pessoas batendo Nas redes sociais, falando E com sinceridade, viu? Eu queria parabenizar o prefeito E o auxílio, sabe por quê? Porque Em todos os momentos que a gente Andou por ali pelas ruas O cara tava lá no ginásio Presente Ajudando as pessoas Além de vários municípios Tem pessoas de quem é de São Miguel do Guamá Que está aqui com a gente? Quem veio de Castanhal Pra curtir o festival da Pororoca? Quem é de São Domingos do Capim? Dá um grito Eu não quero ver ninguém parado Bota a bros pro Dividido Soumão! Soumão! Tchau, tchau. Primeiramente 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 O que é isso? A gente não tem frescura com nada E nós estamos muito felizes Na próxima vez que voltar aqui vocês já vão ver Como a gente costuma dizer A nossa bichona aqui Completa com os 60 O único som do norte e nordeste do Brasil Que vai ter O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto